O trânsito de Aracatuba novamente é alvo de reclamação, maioria das lombadas e lombofaixas da cidade não segue o padrão exigido pelo Conselho Nacional de Trânsito. É só mais um problema na sua de Aracatuba, que já estão todas escangalhadas por conta de tantos buracos. A gente fez um giro por toda a cidade para mostrar alguns pontos que estão irregulares. Vamos ver aqui comigo. É só percorrer o trânsito de Aracatuba no noroeste paulista para se deparar com cenas iguais a essa. Lombadas e lombofaixas pequenas ou grandes demais, com sinalizações apagadas e até mesmo pela metade. Tem umas que é grande demais e umas que tem buracos. Está atrapalhando bastante trânsito. Além do asfalto que já não presta, tem essas lombadas que estão todas detonadas também. É preocupante isso aí. As estruturas deveriam ser usadas para os motoristas reduzirem a velocidade nas ruas e avenidas. Mas, segundo este especialista em trânsito, cerca de 90% delas estão fora do padrão exigido pelo Conselho Nacional de Trânsito. Primeiro a distância, a altura dela, a falta de sinalização, propriamente dito. Na pintura em si, tanto amarelo com preto, que seria o obstáculo em si, a lombada normal. E a lombofaixa, as setas também, onde vai determinar a altura do espaçamento desse veículo. Motociclistas podem cair, onde também veículos podem se assustar, perder o controle, atropelar pedestres sobre as vias. E também a falta da placa vertical, muitas vezes antes dessa lombada ou da lombofaixa, também. Estando irregulares, as lombadas e lombofaixas, como esta aqui, em vez de auxiliar, são um verdadeiro risco para moradores e pedestres. Carros e motocicletas podem ficar danificados. Ou pior ainda, o número de acidentes ou atropelamentos pode aumentar. Em Aracatuba, somente no ano passado, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, quase 1.600 acidentes aconteceram dentro da cidade. Situação que preocupa quem mora aqui. Nesse dia aconteceu um acidente, uma lombada, com a criança da Mirim lá, que se quebrou todinha. Está em perigo, viu? O secretário de mobilidade urbana do município disse que a secretaria recebe reclamações com frequência sobre esses obstáculos. E a ideia agora é regularizar a situação e substituí-las por lombadas eletrônicas. Mas ainda não há prazo estabelecido. Nós temos mais de 300 pedidos lá na mobilidade de lombada. E essa lombada física, na verdade, ela é um agente causador de acidentes. Então, vai ser toda retirada e a prefeitura está fazendo um prazo de licitação. A parte técnica está quase concluída. Aí vai pra Secretaria de Administração pra ser licitada.